Fala galera, eu sou a Vitória, professora de matemática da rede Cromos de Ensino, e hoje eu vou fazer com vocês a questão 142 da prova amarela. Então galera, vamos lá. Questão 142 fala que o produtor tinha uma área de 160 hectares, que ele dividiu em duas partes, né? Uma de 120 e a outra de 40 hectares. A produtividade de 40 hectares é duas vezes e meia a produtividade da de 120 hectares. E aí, vamos pensar esses dados aqui comigo. Então, organizando os dados do enunciado, na área de 40 hectares, nossa produtividade vai ser duas vezes e meia a produtividade P, que a gente chamou aqui, para a área de 120 hectares. Então, o que a gente pode dizer? A nossa produção é a nossa área vezes a nossa produtividade, 100P. Por outro lado, a produção da segunda área, 120 vezes P, 120P. Então, como é que ficou a nossa produção total? 220P. Lembra lá no enunciado, ele disse que ele precisava aumentar essa produção em 15%. Então, a nova produção vai ser 220P vezes 1,15. Que 1,15 é esse? 115% da produção original. Então, nós vamos pegar a nossa produção original, 220P. Nós vamos aumentar em X. Esse X é a nossa variável que a gente quer descobrir. De modo que a nossa produção final seja 115% da produção original. Então, cortando o P aqui, fazendo 115% de 220, a gente chega nesse 253, só passar esse 220 subtraindo. Então, nosso acréscimo de X vai ser 253 menos 220. Nosso acréscimo é 33. Nossa resposta aqui, letra B. Nossa, olha a ideia! Música Música Música